Mas aí no caso, se a gente suspeita clinicamente pela presença de pápula facial, líquido em plano pigmentoso, um padrão de retração de implantação do couro cabeludo que faz a gente clinicamente pensar em alopecia fibrosante frontal, o dermatoscópio pode ajudar a corroborar esse diagnóstico? Com certeza. Com certeza. Aqui o dermatoscópio é maravilhoso. Até para fazer um diagnóstico diferencial. Ajuda demais. Isso, porque a gente vai justamente procurar a questão dos pelos velos, né, então avaliar com o dermatoscópio essa região para a gente ver se tem ausência desses pelos velos. Procurar também uma RTM de escamação perifolicular, que é bem característico, né, que é justamente a reação inflamatória ali em torno do folículo e a gente pode encontrar também pontos amarelos. Isso, já dos hostes vazios, né? Dos hostes que perderam ali os pelos, né? Isso, é bem importante. E isso a gente tem que entender que muitas vezes traduz a agressão inflamatória celular, né, que a gente pode encontrar alguns achados muito característicos no histopatológico, que é o que acaba também contribuindo para o diagnóstico nas situações que a gente não tem certeza clinicamente, né, Regina? Que bom que você gostou desse vídeo. Se você se interessa por outros assuntos de dermatologia e gosta de acompanhar pequenos vídeos, vou te indicar esse aqui. Várias pessoas já assistiram e gostaram. Já se você quer acompanhar e aprofundar um pouco mais o tema discutido hoje, vou te indicar o podcast original. O vídeo de hoje é só um recorte deste tema. Então, acompanhe e espero a você lá. E aí E aí